Olá, eu sou a Laura do Desapegou e hoje estou aqui na casa de uma cliente que me ligou para visitar o apartamento da mãe dela. Essa mãe, uma senhora mais idosa, resolveu morar com a filha. E eu vim visitar e aproveitei para fazer uma avaliação e resolvi gravar aqui para mostrar como é que é o meu trabalho. Tirei a máscara porque eu estou sozinha aqui na sala e também porque eu estou com uma janela grande aberta. Assim que terminar a gravação, eu boto a máscara para continuar trabalhando com toda a segurança. Aqui no apartamento tem muitas coisas interessantes. Tem desde cálices, aqui na cristaleira, tem a própria cristaleira que vai ser vendida, tem um relógio antigo, olha que amor. Tem também um jogo de prata boliviana, olha que lindos, muito legal, né? Também tem aqui embaixo aparelho de café, de chá, tem um monte de louças que são possíveis ser vendidas. Aqui também uma fruteira, umas frutas de pedra, muito interessante. Além disso que eu estou mostrando, tem mesa, cadeira, sofá, quartos, copa, cozinha, enfim, muita coisa para ser vendida. Esse é o meu trabalho, eu, meu e da minha equipe. A gente entra dentro de um local e vende tudo. Lembrando que pode ser residência ou também pode ser um local de trabalho, uma loja, um restaurante, o que for de trabalho possível ser vendido. A gente vem até o local, faz avaliação, essa avaliação não tem custo. A gente leva em torno de duas a três semanas para fazer a venda, conforme a nossa agenda. E nós divulgamos os nossos trabalhos e as vendas nas redes sociais, no Facebook e Instagram, Desapegou. Então, se você precisa de ajuda, entra em contato conosco, a gente vai até o local, faz uma avaliação e faz a venda. Vou botar minha máscara para continuar trabalhando com toda a segurança o meu álcoolzinho gel. Então, vamos lá.